Música Termina amanhã o prazo para estudantes que ainda não estão matriculados em instituições de ensino superior concorrerem a bolsas remanescentes do programa Universidade para Todos, o ProUni. O processo seletivo é para este semestre. Para os estudantes já matriculados, mas que não tem a bolsa, o prazo de inscrição vai até 31 de maio. E esta edição do ProUni tem uma novidade para os estudantes que já fazem faculdade. Caso não haja bolsa disponível no curso em que está matriculado, o estudante pode tentar bolsa em outro curso da área fim para depois fazer a transferência do benefício para o curso em que está matriculado. Podem concorrer às bolsas do ProUni estudantes que tenham tirado pelo menos 450 pontos e nota acima de zero na redação do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. O ProUni oferece bolsas de estudo parciais e integrais em instituições particulares de ensino superior. De Brasília, Luana Karen.